Olá galera, saindo aqui na rua para ver como é que está, provavelmente sem movimento nenhum Aproveito para mostrar, a moto entrou na reserva, eu coloquei 10 litros, mas ela entrou na reserva Então, com 10 litros ela rodou isso ai, 91 quilômetros, a gente entrou na reserva novamente Então ela está fazendo uma média de 9, um pouquinho, está bebendo mais que eu né Isso ai E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.